Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal YouTube aí quem falou belormenio realmente Moçambique pessoal no vídeo de hoje venho mostrar para vocês só as danças de Moçambique pessoal espero que vocês gostam desse vídeo e acompanha mais pessoal como que vocês vão dançar e eles vão dançar muito eles dançam demais pessoal então espero que vocês gostam desse vídeo se gostar também do vídeo não esqueça de deixar seu like compartilhar o vídeo pessoal se inscrever no canal não está mostrando vocês as danças de Moçambique pessoal e é isso aí até já valeu o 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